A cidade de São Paulo começou hoje uma busca ativa nas escolas municipais por crianças de 6 a 11 anos que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. O objetivo é acelerar a imunização infantil. Durante coletiva de imprensa na escola municipal Borba Gato, na zona sul da capital, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que apesar de 74% do público-alvo já ter recebido a vacina, ainda faltam 250 mil crianças. Não tenho dúvida que logo, logo a gente vai estar junto aqui comemorando 100% das crianças. É uma campanha do Estado, acho que tudo aquilo que a gente puder fazer para ajudar, houve adesão, o Padula conversou com as suas diretoras regionais, com as suas diretoras de escola e elas falaram ok. E aí nós estamos participando junto. De acordo com o secretário da Saúde em Exercício, Luiz Carlos Amarco, a busca será feita por meio de mapeamento e contato com as famílias nas próximas duas semanas. Equipes das unidades básicas de saúde realizarão agendamento das ações de vacinação em conjunto com as escolas. Nós somos a cidade que está mais adiantada, como o prefeito acabou de dizer. Nós não estamos demorando. Nós estamos participando dessa busca ativa, que é um programa do Estado. Mas assim, nós aumentamos de 1% a 2% por dia o número de crianças vacinadas nas próprias UBS. Provavelmente agora, com essa campanha, vamos aumentar ainda mais. As instituições de ensino ficarão responsáveis por fornecer os termos de autorização que devem ser assinados pelos pais ou responsáveis e entregues no dia marcado para aplicação da dose com a carteira de vacinação da criança. A imunização ocorrerá no início das aulas ou 30 minutos antes do término de cada período. A ação faz parte da Semana E, criada pelo governo estadual para ampliar a vacinação entre os mais jovens e reduzir o número de adolescentes faltosos, ou seja, que já cumpriram o intervalo obrigatório entre doses, mas não retornaram aos postos para completar o esquema vacinal contra a covid. Crianças com 5 anos e imunossuprimidos devem ser vacinados com a Pfizer pediátrica. O intervalo entre as doses é de 56 dias ou 8 semanas. Já as crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. A segunda aplicação ocorre em 28 dias ou 4 semanas. Apoi em 27 dias ou 4 semanas. Apoi em cerca de 10 anos.